Ele é ex-preso. Bicho, Maria. Meu tio, eu passei quatro anos, meu tio. Ah, você só vai botar ali. Não, é sério, é sério. Ele é ex-preso. Passei quatro anos preso. Passei é de mil. Matei dois. Aí você é de mil. Um de vôme, outro de raiva, não. Aí eu saí, quando eu saí, a pena mulher que eu peguei, foi uma velha. Matou ela. Mas foi isso, acabou isso na cama. É sério. É, mas ele é ex-preso. Aí eu tava... Eu tava gravando sabe o que? Futebol, aí lá vem um cara. Rapaz, eu acabei saindo dentro do... da excursão minha. Tá bom, ele tava preso. A excursão...